Música Nos bons tempos, dirigido pelo Zé Boquinha, rapaz. Viveu uma grande fase. Para tudo! Sensacional! O corte foi lá dentro. É, chegou a virar o olhinho dele. Sensacional! Olha aí, inúmeros o Lucão na temporada hoje. E caiu! Incrível! Três pontos! Nessa cesta do Guilhermão. Levou um traço no lance anterior. Mas agora, ó, deu o troco e fez essa cestaça para a equipe de Franca. Já trabalha o ruivo com o Iago. Olha o Iago, vai! Não marca para você ver o que ele faz. Vem na penetração, assistência! Na ponte ar espetacular no Mike! O funcionamento dele é aos 49. Jorginho, ameaça de três, recua, gira, escapa, vai lá para dentro. Nossa! Cesta do São Paulo! Jorginho de Paula, você é ridículo! No estouro do cronômetro, o Jorginho faz a bandeira. É a jogada da partida, Betinho. Para quem? Para quem? Para quem? Para o Toledo. Voltou para o Betinho. Tem que definir. Tem que definir. Vai você, Betinho. Vai você para três. Cai a bola do Betinho! Sensacional! Fantástica! Tô Pinheiros aqui na casa do Corinthians! Tchau!